E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilão? Bom, galera, primeiramente pra quem não me conhece, prazer, eu sou o Maicon, tá? E galera, vamos trocar a embreagem do Honda Fit 1.5 2008, tá? Esse carro aqui é o seguinte, se você andar com ele devagarzinho, tranquilão, vai de boa. Agora se você apertar ele, que você precisa de um torque do motor, você sente que o motor, o RPM sobe, tá? E o motor dá aquela patinada, né? O motor não tem aquele desempenho e o contagiro sobe, tá? E se é sintoma de embreagem, patinando. Esse Fit aqui é do Wanderlei, obrigado pela confiança, esse Fit aqui já tem até uma playlist, ó. Clica aqui no card aqui em cima que vocês vão ver, ó. Já fez bastante coisa nesse Fit, tá? Alguns dias atrás ele fez suspensão completa e agora já deu pau na embreagem, galera, com 100 mil quilômetros, né? 97 mil quilômetros, tá? Então, e ele tá vendendo esse carro, tá? Clica no anúncio aqui embaixo aqui, que esse aqui eu garanto, você que é de São Paulo ou fora de estado de São Paulo, quiser comprar um carro todo revisado pela Shalom, bacana, todas as peças de qualidade agora, mais a embreagem. Galera, esse carro aqui, quem vai pegar não vai fazer nada, tá? O carro tá impecável, impecável, tá? Isso aqui eu garanto. Então eu vou ajudar ele aqui, ó, na descrição do vídeo tem um anúncio aí do carro aí, bacana. Então eu vou mostrar pra vocês como é que é a troca da embreagem do Honda Fit, tá? Tem que fazer a retífica da grimaleira, né? Tem que fazer também do volante, do motor. É fundamental Honda. Honda você não pode deixar passar, tá? Então, galera, é um serviço meio complexo, meio chatinho de mexer no Honda, tá? Pra trocar a embreagem, que é bastante coisinha. Mas é isso aí, galera. Logo após a vinheta aí, ó, vamos com o diagnóstico dele, bacana? Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, galera, tá em segunda, tá? Tranquilo, ó. Vou mostrar pra vocês quando o carro, ele tá com a embreagem ruim. Na baixa ele vai que é uma maravilha, ó. Vou acelerar, ó. Ó. A rota fora e o carro não vai direito, tá? O carro anda, mas você vê que não é a pegada dele, como ele tá subindo rápido o RPM, né? Quem sabe o RPM dele tem que subir baixo, tá? E ele ir pegando força. Ó, vou apertar de novo, ó. Ó, viu? E o carro não tá isso tudo, ó, pra andar. Vou jogar a terceira, ó. Tá lá, vendo, ó? Ó. O carro não tá andando isso tudo. Beleza? Chegando a oficina, a gente conversa mais. Bom, galera, é o seguinte. Vamos começar a desmontar o fit, tá? Vou desmontar aqui, vou dar uma adiantada boa nele, galera, porque esse carro dá um baita de um trabalho, tá? Já tá posicionado no elevador. Vocês veem aqui, ó. Ele não tem como a gente fixar o cavalete aqui em cima, né? Então esse estilo de carro vai ter que ser pendurado no motor mesmo, tá? E no outro a gente pendura o motor e o câmbio, beleza? Vou desmontar aqui. Assim que tiver um pouco melhorzinho aqui, mais visível, eu mostro pra vocês. Bom, galera, é o seguinte. No fit aqui, correria brava esses carros aqui, galera. Pra quem acha que é molezinha trocar embreagem, não é não, viu? Não é fácil mesmo. É bastante trampinho, bastante detalhe. Você vê, eu já arranquei quadro. Já desmontei bastante coisa aqui, né? Agora eu tive que comprar outro cavalete de câmbio, novinho, já tá chegando. Já vamos estrenar nele. Já vamos pendurar aqui com o meu outro. Deu um probleminha, né? Então já tô esperando chegar um novo. A gente tem um macaque hidráulico, né? Pra tirar o câmbio e um outro pra apoiar. Tô esperando ele chegar. Aí já vamos desmontar tudo lá em cima. Já em cima tá tudo desmontado, né? Só vou soltar essa... Essa fixação aqui, ó, do trambulador. Só falta essa, né? E o quadro já tá fora, galera. Semi-eixo, os parafusos da caixa, tudo certinho, né? E eu já vi um coxinho quebrado aqui, ó. Tá vendo? Vou ver se o cliente quer fazer a substituição. Bom, é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta, tá? Vamos aqui mais um pouco aqui. E já já eu volto. Bom, galera. Seguinte. No Honda Fit aqui. Tá? O câmbio já nasceu. Já tá aqui o câmbio, ó. Já tiramos ele fora. Essa aqui é a ferramenta que eu acabei de comprar, galera. Cavalete de suporte de motor. Bacana. Ó. Rolamentinho já roncando. Cheio de pó de embreagem aqui, ó. Tá vendo? Ó. Normal, tá, galera? Esse carro teve desgaste da embreagem. É... Eu sei se alguém tiver alguma dúvida, tá? Esse carro não precisa tirar o motor de arranque, tá? Só solta o parafuso da parte de baixo. O de cima, ele é preso no bloco, beleza? Só pra orientar vocês. O volante... Mike, você vai dar retífica? Sim. Se eu passar a mão aqui, ó. Eu não vejo imperfeição alguma nele, tá? Mas... Galera, olha a mão aí. Desculpa a mão aí que tá tudo sujo, tá? Eu vamos... Ronda, né? A gente sabe que não dá pra se brincar. Então, vou tirar e vai dar uma retífica no volante também. Tá? Vamos limpar aqui. É... O coxinho da frente vai trocar, ó. O coxinho do câmbio já tá quebrado. O cliente já comprou. Olha a embreagem. A embreagem fritou, galera. Olha a embreagem, ó. A embreagem ainda é original, tá? Olha esse lado de cá. Ele comeu o rebite, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ele chegou com o meu rebite. E aqui, ó. No platô deu imperfeição, ó. Cheio de côncavo aqui, ó. Pra cima, ó. Pra quem não sabe o que é côncavo, é quando ele cria um ressalto pra cima, tá? Ó. Isso aí. E também a gente vamos trocar este coxinho. Colocar a câmera aqui em cima, galera, ó. Vamos trocar ele, tá? Tá um pouco rachadinho aqui já. E esse coxinho aqui vai em cima do quadro. Ó. E lá, tá vendo? Também vamos fazer a substituição. Aproveitar, tá? Bom, seguinte. Agora, galera, eu vou arrancar o platô. O volante. Vou levar na retífica. E daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? Assim que chegar tudo as peças, tudo aqui já. Bom, galera. Como que a gente tá no Honda Fit, né? Aqui tá o câmbio. Eu vou limpar ele agora. Já tirei o rolamento. Vocês vão ver o jeito que vai ficar aqui. Vai ficar bacana. Aqui eu já limpei. Olha o jeito que ficou, galera. Vocês lembram do jeito que tava, né? Tava o mesmo jeito do câmbio aqui, ó. Tava aqui, ó. Tudo limpinho. Aproveitar, já vou dar uma lubrificadinha aqui no motor de arranque. Né? O retentor tá bacana. Sem nenhum vestido de vazamento. O volante já tá na retífica, tá? Daqui a pouco tá chegando. A gente mandou retificar ele. Mostrar as peças pra vocês. Aqui tá o kit de embreagem novo, tá? Vai entrar um kit da Saks. Tá? Vai entrar um kitzinho da Saks novo. Tá? A Look, galera, não fabrica pra esse carro de 2006 a 2008, 8. Com essa frente, é uma embreagem. De 2009 com 1.5. Que é o New Fit. Ele já muda, né? Aí a Look faz. Então a gente vai entrar um Saks aqui. Tá? Embreagem bacana. Qualidade também deles é show de bola. Isso aí, galera. Aqui estão os três coxinhos já, tá? Esse aqui é o coxinho que vai no agregado lá, que eu mostrei pra vocês. Esse aqui é o coxinho do câmbio superior. O que vai lá na parte de cima eu vou desmontar pra trocar. Ele tá trincado aqui também. E esse aqui é o bumerangue, né? Tá até aqui do lado aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tá. E aqui é a embreagem que saiu. O rolamento, tudo. A embreagem eu já mostrei pra vocês, ó. Fritou a embreagem dele, né? É isso aí, galera. Vou limpar o câmbio e já volto. É isso aí, galera. No Fit aqui, como que a gente tá? Câmbio limpinho, ó. Vocês viram o jeito que ele tava lá, ó. O rolamento novo. Tudo lubrificado. Tudo ok. Volante do motor. Retificado, ó. Zera, hein, galera? Poxou de bola. Retificadinho. Tudo zeradinho. Bacana? É isso aí. Agora eu vou montar a embreagem aqui e mostro pra vocês. No Honda Fit. Embreagem já no lugar. O câmbio já no lugar, galera. Colocamos o câmbio. Já troquei o coxinho do câmbio superior, ó. Coxinho do câmbio frontal também, ó. Novinho, tá? Só falta o outro. Mas estamos já... O câmbio já tá torqueado. Tudo apertado. Tudo certinho. Só vamos montar agora aqui tudo, né? Todos os cabeamentos. Montar cilindro. De embreagem. Montar as marchas aqui, tá? Assim que eu montar tudo certinho aqui, eu mostro pra vocês. É isso aí. Aqui em cima aqui já tá tudo montado, tá? O cilindro já tá no lugar. Os conector. Os acabamentos. Tá tudo certinho. Tudo no seu lugar. Agora... Vou montar a carcaça da bateria aqui. Só não vou pôr a bateria, tá? E aí a gente vai lá pra baixo lá, que tem bastante coisa lá. Beleza? É isso aí. É isso aí. Fit ganhando forma. Chapinha no lugar. Tudo no lugar. Tudo certinho. Os coxinhos já no lugar. Estravinha aqui de fixação também. Tudo preso, galera. Já troquei o coxinho. Tá? Coxinho aqui inferior do câmbio. Olha esse aqui, ó. 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 Os coxinhos novos. Tudo aqui, galera. Vamos botar agora o quadro? Bom, vou pendurar o quadro dele. Vou apertar tudo certinho. Assim que eu colocar o quadro, eu mostro pra vocês que eu apertar. Esse quadro aqui dá um pouquinho de trabalho. Principalmente pra apertar a caixa aqui, ó. Tá? Isso aí. Bom, galera. Seguinte. No fit aqui, a gente já montamos a suspensão inteira, tá? O quadro já tá no lugar. Tá tudo apertado. Caixa de direção. Coxinho novo também aqui, ó. Tudo certinho. Tá? Tudo apertado. Tudo no seu lugar. Agora eu vou colocar o quê? Protetor de plástico, tá? E o protetor do cárter aqui. E já era. A gente já desce ele já. Beleza? Já já eu mostro um pouco mais pra vocês. É isso aí. Olha quem tá funcionando já, ó. O nosso Honda Fit. Já tá funcionando. Sereninho. Isso aí, embreagem nova. Tudo no lugar. Tudo nos conformes. Bom, agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer um test drive, né? Vamos ver se tá tudo certinho. Se tá bacana, tá? E eu já mostro pra vocês. Vocês vão comigo fazer um test drive nele, beleza? Vamos lá. É isso aí, galera. A bordo do Honda Fit. Lembrando que esse Honda aqui, a gente fez a suspensão dele esses dias também, tá? Trocamos os quatro amortecedores. Vocês acompanharam aí. É isso aí, galera. A Honda tá fina, hein? Ebreagem nova. Olha lá. Tô acelerando tudo agora. Vai subindo devagarzinho. O carro vai ter no torque. É isso aí. Ebreagem nova. Bom, vou atravessar o cruzamento e já mostro. É isso aí. Terceirinha. De boa, galera, ó. Quarta. Cheguei a engatar até aqui, então. Tranquilão. Ficou uma delícia, galera. Diagnóstico de embreagem, né? É que nem eu já falei em outro vídeo. Muita gente não sabe, né? Muita gente é leigo. E muita gente conhece já, né? Então agora aqui o Honda Fit ficou top. Pronto pra meter marcha, galera. É isso aí. Quer comprar esse Honda Fit? Na descrição desse vídeo tem um anúncio dele, galera. O carro inteiro revisado. Até embreagem agora. É nova, né? Até embreagem agora, galera. Top mesmo. Bacana? Bom, espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa um like pra gente aí, galera. Não é inscrito, inscreve no canal. Faça parte dessa família que já chegamos a 19 mil inscritos. Faça parte dessa família pra chegarmos a 20 mil inscritos, tá? Assim que eu chegar a 20 mil inscritos, eu vou contar minha trajetória pra vocês. Bacana? É isso aí, galera. E nossas redes sociais estão aqui embaixo. Instagram, Facebook, tá? E compartilha esse vídeo aí. Um grande abraço e valeu!